Hoje iremos falar de uma moto nada mais, nada menos, que a poderosa CB190R, que particularmente nem eu sabia de sua existência até produzir esse vídeo aqui para vocês. Em 2016 a Honda lançou a CB190R na Colômbia, onde a moto é montada na cidade de Cali, e na Argentina. Agora a marca das asas da liberdade, renovou a pequena Strefa Hyper para ganhar ainda mais adeptos nos países hermanos, dando sequência ao seu sucesso por lá. A CB190R, da Honda, compartilha o motor monocilíndrico refrigerado a ar da nossa XR S190, mas sua proposta é urbana e mais radical. Então sem demora já clica no like e se inscreva no canal, para não perder os vídeos postados todo santo dia aqui nesse canal maravilhoso. O design arrojado com muitos ângulos e vincos somado à suspensão dianteira invertida, rodas de liga leve, e o invocado farol de LED. Confirmam a esportividade desta pequena Honda. Segundo a ficha técnica, o motor da CB190R rende 16 cavalos a 8 mil rotações por minuto, e 1,53 kg frossa metro a 7 mil rotações. Por minuto, boas cifras para empurrar os 143,4 kg da moto, e encarar o tráfego urbano. Painel LCD tipo blackout tem, entre outras informações, indicador de marcha. Formato do farol e iluminação por LED dão mais agressividade ao design. As rodas de liga são as mesmas de 17 polegadas da Twister, e calçam os pneus 110-70-17 na dianteira, e 140-70-17, tal qual a 250 centímetros cúbicos. Agora sua pergunta deve ser, por que esta bela moto não veio para o Brasil não é? Pois bem, na época de seu lançamento na Argentina em 2016, executivos da marca no Brasil, disseram que não haveria espaço para a CB190R em nosso país, por estar muito próxima da CG160 e CB250 Twister. Por isso, não devemos esperar que ela desembarque por aqui, ao menos por enquanto. Você gostou da CB190R? E acha que ela seria bem aceita no país? Ou prefere os modelos que já estão disponíveis no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, se quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo automobilístico, então deixa de frescura e senta o dedo nesse like, e se inscreva no canal para não perder os vídeos postados, todos os dias com as mais recentes novidades. Fiquem com Deus e até a próxima!